O vereador Gilvan dos Penedos, aqui de Piuí, anunciou a destinação de R$ 23.800, parte de sua emenda impositiva de 2025, para o Banco de Cadeiras de Roda de Piuí. O recurso integra um montante total de R$ 238 mil. O vereador Gilvan dos Penedos destinou parte de sua emenda impositiva de 2025, no valor de R$ 238 mil, ao Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Clube de Piuí. Com a doação, será possível ampliar o alcance da iniciativa e ajudar ainda mais famílias na cidade. A gente vem trabalhando esses quatro anos como vereadores e não seria diferente para 2025. A gente está passando a nossa emenda impositiva para a cidade de Piuí e para os órgãos sociais da nossa cidade. Essa emenda impositiva é um valor que o vereador tem para ser gasto no município. Nesse ano 2025 vai ser um valor de R$ 238 mil. E a gente está passando esse valor para o Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Clube de Piuí, que vai ser um valor de R$ 23.800. A gente sabe o quanto é importante o trabalho social que o Rotary faz na cidade de Piuí e a gente está passando esse valor para estar auxiliando na compra de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. A gente sabe que quando a pessoa precisa, às vezes hoje é comprado ou alugado esse serviço. Então a gente está fazendo essa doação desse valor para o Rotary Clube. A gente sabe do belo trabalho que ele faz na cidade, no qual eu quero agradecer a todos do Rotary, da diretoria. E também o 90% desse valor de R$ 214 mil e R$ 200 vai ser destinado à Secretaria Municipal de Saúde Piuí. No qual eu quero agradecer a pessoa da Rosângela, no qual desempenha um ótimo trabalho na cidade e na Secretaria de Saúde. Esse valor vai ser repassado para exames complementares. Para estar auxiliando em raixias, colonoscopia, endoscopia e todos os exames que são fornecidos pela Secretaria de Saúde, juntamente com o consórcio municipal de saúde. Esse recurso vai ser destinado para lá. A gente sabe o quanto o nosso cidadão piuiense trabalha e paga imposto. Então é uma forma da gente retribuir esse dinheiro ajudando ao cidadão piuiense. Essa emenda vai ser de suma importância, porque nós temos o banco de cadeiras de roda, para a população estar ciente. Hoje são mais de 500 cadeiras entre roda e banho, além de camas hospitalares, muletas, andadores, que a gente tem no banco. E muitas das vezes tem várias cadeiras, mas a gente não tem dinheiro para dar manutenção nelas. Então essa emenda chega para a gente dar manutenção nas cadeiras, para a gente voltar a emprestar para a população. E assim como a gente está fazendo aquisição de novas cadeiras. O Rotary convida a comunidade a continuar apoiando o projeto. Então as pessoas que quiser conhecer, para ter mais credibilidade, pode vir até nós para conhecer. E como que as pessoas podem ajudar? Fazendo a doação de cadeiras, tanto de banho como de rodas. Grandes empresas que queiram nos ajudar, a gente tem um negócio que a gente faz o seguinte. No encosto da cadeira, a gente coloca sempre a logo do Rotary e daquele parceiro que faz a doação da cadeira. Então onde a cadeira estiver andando e percorrendo, ela sempre vai estar sendo vista aquela marca daquela empresa que nos ajudar. Uma cadeira de roda hoje, eu tenho que pegar o preço atual, mas em torno dos 380 reais e uma de banho na casa de 230, 240 reais.